A Fundação Hemominas está com problemas no estoque de sangue no estado. Atualmente as reservas em Minas estão abaixo de 11%. A situação é ainda pior em relação aos tipos sanguíneos, viu? Ó, positivo e negativo. Pra falar mais sobre o assunto, eu recebo agora Ellen Dupin. Dupin ou Dupin? Dupin. Dupin, gerente de captação do Hemominas de Belo Horizonte. Me desculpe, muito obrigada. Sobrenome lindo, Dupin. Obrigada. Bom dia, Ellen. Que bom ter você aqui conosco. Conta pra gente, 11% o número tem... Ah, o fato de estar tendo essa falta desse estoque, você observa que é devido a uma circunstância do dia a dia ou as pessoas estão menos interessadas em ajudar o outro? Infelizmente, a gente nota, a gente tem mais tempo que está dentro do Hemocentro, que as doações vêm caindo mesmo. Acho que é questão do tempo da gente hoje. Às vezes a correria. Então, às vezes dificulta, né? Um pouco mais a doação. Porque a gente tem que entender que quando você vai doar sangue, você doa tempo. Então, são várias outras coisas que a gente tem que doar. E doar sangue, né? É um processo mais prolongado. Então, quem vai lá doar, ele não chega. Não é dois segundos. Não é dois segundos. É verdade. Então, tem todo um processo. É verdade. Porque a gente entende, né? Que a gente vai salvar a vida das pessoas. Correto. Então, ele tem... Ele passa por uma triagem, depois vem a questão da coleta. Então, não é rápido, né? E hoje, a gente... As pessoas, a gente gosta de tudo muito rápido. A gente precisa que as coisas, né? Sejam mais rápidas. E a doação de sangue é um pouco mais demorada. Então, ela leva uma doação normal e média, né? 90 minutos. Então, isso também, né? Faz com que a gente... Com que as pessoas... Às vezes, dê uma desanimada. Desanima de lá, né? E a gente tem que entender que, né? Não existe outra forma da gente conseguir o sangue se não for com uma doação. Certo. Por isso que a gente faz um apelo aqui hoje, né? Pedindo para que as pessoas procurem o hemocentro mais próximo e dê o sangue. E eu pergunto, mas há alguns tipos de sanguíneos que o estoque, ele está menor ainda. São mais difíceis. Explica para a gente um pouquinho. A gente falou do O positivo, O negativo. Fala um pouquinho sobre essa questão também. Os positivos, né? A gente... É um sangue mais fácil da gente conseguir, porque a população... A gente tem um número maior de pessoas, né? Na população que tem esse tipo. Mas quando o estoque, quando a gente, as pessoas, né? Não procuram o hemocentro, quando diminuem as doações, a gente tem um problema também até com os positivos, né? Foi o que a gente viveu agora. Agora, os negativos, ele já é bem... Porque o número de pessoas, né? Que tem esse tipo de sanguíneo é bem menor. Certo. Então, a gente já tem, né? Isso é um... Não só aqui em Minas Gerais, né? Falando a nível de rede da Fundação Hemominas, mas como todo o país. A gente tem um número menor de pessoas doando, né? Principalmente o O negativo. Uma pergunta. Essa questão hoje, nós estamos tendo aí muita dengue, muitas... Às vezes as gripes. Isso também tem agravado essa questão das pessoas estarem indo lá para poder doar sangue? Fala um pouquinho. Afeta, porque para doar sangue, um dos critérios básicos é ter e estar com boa saúde, né? Então, se você não está bem, se você está gripado, né? Ou no caso aí da dengue, a pessoa está impossibilitada de doar por algum tempo, né? Então, a gripe, dependendo do medicamento que ela for tomar, o médico vai fazer uma avaliação e vai dar para ela aquele prazo, né? Que ela pode retornar a uma nova doação. Já a dengue, né? A pessoa que teve a dengue, os sintomas da dengue, ela tem que aguardar até 30 dias para realizar uma doação. Eu queria que você falasse quais os critérios que a gente pode. Porque as pessoas estão assistindo em casa e aí ela sabe, será que eu estou dentro ou não? O que não pode? Quanto tempo? Porque às vezes ela vai lá doar. Ah, eu tive isso, então eu não vou poder doar sangue. Eu já fui e aí eu havia feito endoscopia e aí dentro do prazo estabelecido eu não poderia doar. Mas aí a gente pode se programar e falar, não, eu estou dentro desses critérios, eu também posso doar agora, nesse momento. Para as pessoas já se prepararem e irem lá hoje. Final de semana também abre? Abre sim, aqui no Hemocentro de Belo Horizonte. Então, de 7 até as 18 horas, não aos sábados, a gente funciona normalmente. Aos domingos a gente não abre. Certo. Então, fala para a gente um pouquinho dos critérios e daquilo que, do que a gente precisa para poder doar sangue. Os critérios básicos, né? Vou falar com as pessoas, então. Primeiro, ter e estar com boa saúde, né? Então, que a gente vai salvar vidas. Então, dormir bem a noite anterior, né? Não estar fazendo uso de medicamento nenhum. Pesar, no mínimo, 51 quilos, né? Se você tem, hoje nós podemos, de 16 até 69 anos, realizar uma doação. Não esquecendo que o menor, ele vai entrar no próprio site da fundação, pegar uma declaração. E o seu, a pessoa lá que é responsável, fazer uma assinatura e ele vai poder ir lá doar sangue. A pessoa que tem mais de 60 anos, ela pode doar até completar os 69 anos. Não esquecendo que ele tem que ter realizado uma doação antes de ter completado os 60 anos. Então, quem teve hepatite após os 12 anos... A partir dos 60, ele já tem que ter realizado uma doação antes dos 60. Aí ele pode até os 69. Ele está nos critérios, né? Com boa saúde, ele pode doar sangue, né? Até os 69 anos. Você falou que fazer mais uma... Hepatite, né? Quem teve hepatite após os 12 anos, né? Não pode doar sangue. Mas quem teve, né? Antes de 12 anos, pode ser... Antes de 12 anos de idade. De idade. Ter, né? Levar um documento oficial que tenha foto. E quem teve aqui uma dúvida muito grande, né? Com as pessoas. Quem tem tatuagem, pode doar sangue? Pode, né? Desde que tenha, né? 12 meses aí que realizou uma tatuagem. E a questão da endoscopia ou uma gripe, depois de quanto tempo que pode estar indo? A gripe vai depender da avaliação médica. O tempo que ele ficou, né? O medicamento que ele tomou. Agora, a endoscopia é aguardar 6 meses após ter realizado uma endoscopia. Eu queria te perguntar a respeito de... A partir de 18 anos, né? Normalmente hoje, as mulheres têm ido mais, os homens têm procurado mais. Como que tem sido isso hoje dentro da nossa sociedade? É, antigamente a gente tinha um número até de doações masculinas bem maior, né? Do que a feminina. Ah, tem diminuído? É, antigamente era mais, né? Hoje tá muito igual. Até que os homens vão ter sempre uma doação, vai ter um número maior, porque eles doam com o tempo menor, né? Então a mulher pode realizar uma doação. Pera aí, então para aí, você vai continuar. Explica aí, como assim os homens doam com o tempo menor? Explica pra gente. Porque o homem, ele consegue, né? Ele faz uma doação de 60 em 60 dias. Então ele consegue realizar 4 doações no período de 12 meses. A mulher não. Ela já faz 3 doações no período de 12 meses, dando um intervalo, né? De 90 dias de cada, de uma doação pra outra. Uau! Que interessante. Eu queria que você reforçasse nessa câmera aqui pras pessoas, a importância da doação, né? Elas conscientizando aí como isso pode fazer bem pro outro. E pra você também, sendo, se sentindo útil na vida de alguém, fazer esse convite pras pessoas. Então a gente quer deixar aí, né? Um convite a toda a população que procure um hemocentro mais próximo. Realize uma doação. Porque não existe, né? Repetindo, outro medicamento que substitua o sangue, a não ser, né? Com uma doação. Então entra aí no site da Fundação Hemominas. Vai ver onde nós temos, né? Um hemocentro mais próximo aí. Ou então a gente aconselha sempre, né? Que ligue no 155, agente sua doação, pra que você tenha um atendimento mais rápido. E nos ajude nessa missão aí tão difícil que é salvar vidas. Eis o certo uma benção. Que o Senhor venha realmente te inspirar. A pessoa que faz doação de sangue, ela também pode fazer parte também da doação de medula óssea? Pode sim, né? Ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto cadastrar, né? Realizar a sua doação e fazer seu cadastro lá na fundação. Só que a gente, o cadastro de medula, ou então se ela não quiser doar sangue só, né? Fazer o cadastro de medula, a gente funciona de segunda a sexta, de 7 até as 12h30 pro cadastro de medula. Ele é mais simples, ela só vai levar um documento oficial que tem a foto. Agora, se ela for doar sangue, ela pode já fazer as duas coisas? Pode sim. Enquanto a gente vai colher, ela vai levar, enquanto ela tá aguardando, né? Pra ser chamada pra doar sangue, ela vai realizar o cadastro. A mulher que tá amamentando ou a grávida também pode doar sangue? Não. Aí ela vai aguardar o período de depois. Se ela tá grávida, ela vai aguardar o período. Logo após, né? Ter a criança, né? O bebê, ela vai aguardar também o término da amamentação. Então, só após, só ela terminando, né? O processo de amamentação que ela pode voltar a ser doadora de sangue. Eu dei esse exemplo aí da mulher grávida, mas quais as pessoas que não podem doar? É, são aquelas, né? Que não estão em boa saúde. Isso. Que tem um peso menor que 51. Por exemplo, o diabético ele pode doar? Não. Né? Quem tem diabetes, o hipertenso, né? Então, ele passa, às vezes, a gente tem alguma dúvida, o médico, ele passa uma avaliação médica, né? Antigamente, quem era hipertenso não podia doar sangue. Hoje, dependendo do medicamento que ele toma, ele pode doar. Então, por isso que é importante, né? Qualquer dúvida, ligue lá pro hemocentro mais próximo, que o médico vai avaliar se ele pode doar ou não. É, Helen, obrigada. Deus continue te abençoando cada dia mais e que realmente tenha muitos retornos de pessoas em doar, doar. É, nós que agradecemos aqui, né? Em nome de toda a fundação, nós, né? Da Fundação Hemominas, a gente agradece todas aquelas pessoas, né? Que vão lá no Hemominas, doam sangue e nos ajudam a salvar vidas, né? E aquelas que ainda não foram, que nunca compareceram, que não deixem de ir, que doar sangue é um gesto de solidariedade e de amor ao próximo. É isso mesmo. Então, ser você aí, essa pessoa que vai ter o privilégio de doar amor, aí, doar vida pras pessoas. E, gente, agora o momento... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.